Olá, dando continuidade a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Santos, recebemos aqui Moisés Fernandes, que é companheiro de chapa de Marcelo Del Bosco Amaral. Olá, muito prazer tê-lo aqui, Moisés. Prazer é todo meu. Bom, Moisés, muita gente tem a ideia de que o vice-prefeito é um posto meramente figurativo, e com a exceção de episódios traumáticos como o impeachment do presidente Dilma Rousseff ou mesmo a morte do governador Mário Covas, que os vices tiveram um destaque maior. Na sua visão, como é que você encarar essa posição de que muitas pessoas entendem que o vice é uma visão meramente decorativa? Então, eu acho que é o que você falou, quando a gente pensa no candidato a vice-prefeito, no meu caso, na chapa com o Marcelo Del Bosco, a gente pode olhar para esse lado e ver um vice como uma peça meramente decorativa ou não. A gente tem exemplos aqui na nossa cidade, sem citar nomes, de pessoas que são meramente decorativas, que foram vice, passaram pela prefeitura, na vice-prefeitura, de maneira decorativa, e logo saíram, tentaram concorrer a outros tipos de mandato e tivemos vices que desenvolveram um grande trabalho à frente de outras pastas, ou seja, eram vice-prefeito, mas desenvolveram um trabalho à frente das pastas, fizeram um grande trabalho e depois até pleitearam a cadeira de prefeito de Santos. Então, eu acho que quando você observa dentro desses dois prismas, é aquilo que você busca, é aquilo que você realmente tem, é aquilo que você pode de verdade colocar à disposição da sociedade. No eventual governo, que função você gostaria de ter no caso da sua chapa ser vitoriosa? Eu sou um cara que vinha como pré-candidato a prefeito por um outro partido, a gente tinha um programa de governo que trabalhava com política sustentável e protagonismo cidadão, a gente vinha trabalhando muito em cima de gestão, né, Santos, a gente estava até conversando aqui antes de a gente iniciar a entrevista, é uma cidade que está pronta, né, é uma cidade perfeita, é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, só que o que hoje vem faltando na cidade de Santos? Gestão, né, ou seja, a gente tem dificuldades na zona noroeste com enchentes, a gente enfrenta dificuldades com a saúde, hospitais que não são entregues, pessoas morrendo dentro das unidades de pronto atendimento, né, isso esse ano. Então, ou seja, e nada vem sendo feito, né, então o que a gente está precisando hoje em Santos? Precisando de gestão. Quando eu penso no meu nome, quando eu coloquei meu nome à disposição, é para que a gente pudesse fazer uma gestão profissional à frente da prefeitura. Eu até venho falando muito e de maneira consistente, chega de políticos profissionais, né, nós precisamos do que, Marco? De profissionais na política, de pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm suas carreiras, desenvolvem um grande trabalho, sendo trazidas, né, para a esfera pública, para que possam desenvolver um grande trabalho à frente da prefeitura. Que hoje, no meu entender, é o que a gente vem, é o que a gente vem tendo carência. A gente tem uma carência grande nesse sentido. Por exemplo, se a gente enfrentasse a saúde de maneira mais profissional, a gente poderia pegar o Hospital dos Estivadores, que hoje aí está em vias de ser reaberto, né, ou seja, de uma maneira paliativa, a gente poderia abrir uma licitação com parceria público-privada, trazer grandes investimentos empresariais para dentro do hospital, inaugurar um hospital que preste um excelente serviço para a população, porque a população, ela não quer saber se é a OS que toca o hospital, se é a prefeitura que toca o hospital, ou se é a parceria público-privada que está tocando o hospital. O que ela quer? Ser bem atendida. E a gente tem como fazer isso. Tem exemplos fora do país, nos Estados Unidos, Inglaterra, em outros países, mas a gente tem um exemplo aqui dentro do país, em Salvador, que é o Hospital do Subúrbio de Salvador, que hoje é considerado um dos melhores hospitais públicos do país, ou seja, é um hospital público prestando serviço com qualidade de hospital privado. E a população adora o atendimento do hospital, que no fundo é o que a gente tem que fazer, ou seja, prestar um bom serviço de qualidade. Te pergunto, qual o grande serviço de qualidade que a gente tem hoje em Santos? Quando a gente olha para a educação, a gente tem crianças que até hoje não receberam uniforme. Quando a gente olha para a saúde, a gente vê o sucateamento da saúde na cidade de Santos. Quando você olha para a Zona Noroeste, a gente sequer consegue fazer a dragagem, fazer aquilo que é necessário para que a Zona Noroeste pare de encher. Ah, Moisés, isso não tem jeito. A Zona Noroeste sempre encheu e sempre vai encher. Mentira. Essa é uma grande mentira que tentam colocar para que as pessoas acreditem que isso é uma verdade. E não é verdade. Países como a Holanda, que vivem abaixo do nível do mar, não enchem de água. Por quê? Porque é feito um trabalho efetivo para que isso não aconteça. Moisés, no governo quem manda de fato é o prefeito, mas o vice pode opinar. No seu entendimento, qual seria a prioridade máxima desse eventual governo? Para mim, a prioridade máxima desse governo é a educação. Ou a gente trabalha a educação de maneira não paliativa, não da boca para fora, e realmente começa a educar nossas crianças, cria uma sinergia entre as pastas de educação, esporte e cultura, para que a gente possa promover de maneira inteligente ações relacionadas à educação, ou a gente vai passar por mais 10, 20, 15 anos aí com grandes dificuldades. Então, para mim, a educação, é óbvio que a gente não pode deixar a saúde de lado, porque hoje a gente enfrenta grandes dificuldades à frente dessa pasta, aqui na cidade, como inclusive eu falei com a morte de um morador dentro da unidade de pronto atendimento. Isso é uma coisa grave, nada foi feito, a não ser a instalação de um inquérito. Então, ou seja, a resposta precisa ser dada para a população e a segurança. Para a gente encerrar, por que você acha que o seu nome ajuda na candidatura do Marcelo Del Bosco? Quais são as suas principais qualidades? Olha, dentro dessa ideia de qualidades, eu sou um gestor. Eu sempre trabalhei a vida toda com gestão, inclusive fiz um trabalho aqui um tempo atrás dentro do próprio Jornal da Orla. Então, acho que o meu nome agrega muito quando a gente pensa em gestão. A gente pode criar um planejamento para a cidade, para que a gente possa não pensar a cidade nos próximos quatro anos, mas que a gente possa pensar a cidade nos próximos trinta anos. Eu acho que a gente precisa ter pessoas sérias, comprometidas e que pensem verdadeiramente no povo santista e que não pensem somente na eleição. Eu acho que o Moisés vai passar, o Marcelo vai passar, outras pessoas virão e a gente precisa colocar a cidade na direção daquilo que ela merece. Acho que Santos merece mais. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Continue com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.